10 horas e 53 minutos e eu recebo neste momento aqui no estúdio a Ana Luísa Rezende, ela que é coordenadora da área técnico-científica do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IIPC, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. E olha, temos uma comemoração, o Jubileu de Prata, 25 anos do IIPC? Isso. O IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, é uma instituição de utilidade pública, federal, e que completa amanhã, dia 16 de janeiro de 2013, 25 anos de idade. Então, para nós é um motivo de muita satisfação a gente poder divulgar esse evento, porque é uma ciência nova, que é a Conscienciologia, e o trabalho do IIPC ao longo desses 25 anos consolida, na verdade, o trabalho de toda essa equipe de voluntários que trabalham com a Ciência Conscienciologia. Não apenas 25 anos sendo completados agora também, mas também uma outra comemoração, que é de 15 anos da Declaração de Utilidade Pública? Isso. Com esses trabalhos, o que o IIPC, como é que ele funciona? É uma instituição de terceiro setor, ela não tem fins de lucro, trabalha com base no voluntariado, então tem uma equipe de voluntários que trabalham na área administrativa, um corpo docente. A equipe de voluntários hoje chega a 827 pessoas e a de professores 385, espalhados por todo o Brasil e também em mais três países, na Argentina, no Uruguai e em Angola. E esse pessoal todo trabalha há muito tempo fazendo cursos, palestras gratuitas e divulgando também publicações. Tem vários autores hoje dentro da Conscienciologia. E há 15 anos o IPC foi agraciado com esse título de Utilidade Pública Federal. De uns anos para cá, o governo federal apertou bastante as regras, também mais rigoroso, nos critérios para conceder esse título, que é dado àquelas instituições que fazem algum benefício para a sociedade de uma forma geral. E o IPC, por 15 anos consecutivos, mantém esse título. Todo ano a gente tem que mandar um relatório de todas as atividades que a gente fez, principalmente as atividades gratuitas, para que esse título seja, a possibilidade de renovação desse título seja analisado em Brasília. E a gente mantém isso. O IPC tem hoje mais de 280 mil alunos cadastrados. Então, realmente, para nós também é muito bom estar comemorando, junto com esse Jubileu de Prata, esses 15 anos de utilidade. Significa, ou demonstram a seriedade da instituição. Quando você falou de Conscienciologia, você usou o termo Ciência. Se é importante realmente a gente frisar, porque muitas vezes, até por não haver entendimento a respeito do que é feito o trabalho nessa área, muitas pessoas chegam a confundir, achando que é misticismo, é seita, mas é um trabalho que envolve toda uma série de critérios e que até você, como coordenadora da área técnico-científica, pode dar mais detalhes a respeito. Sim, o que também é muito importante para a gente, nessa comemoração dupla do Jubileu de Prata, e das 15 anos, é porque a gente trabalha basicamente com uma abordagem mais técnica de uma habilidade inata ao ser humano, que é o parapsiquismo. Então, nós trabalhamos dentro do IPC e dentro das outras instituições que trabalham com a Conscienciologia, como o CAEC, muito conhecido aqui em Foz do Iguaçu e diversas outras, com a questão de desdramatizar, elucidar e principalmente investigar, questionar, essa habilidade da percepção extrasensorial, parapsíquica, principalmente através da questão do fenômeno da saída do corpo, que a gente chama de projeção consciente. Então, não é preciso nenhum tipo de ritual, de algum procedimento mais esdrúxulo ou mais místico para isso. O que se tem é um fenômeno normal, natural, que todas as pessoas vivenciam, algumas em maior intensidade e outras menos, de saída do corpo, de sonhos em que a pessoa se percebe pensando, raciocinando, como se estivesse em estado de vigília, de às vezes rememoração de um evento que a pessoa tem a impressão que já viveu aquilo antes, de reconhecimento de pessoas que está encontrando pela primeira vez e tem a sensação também de que já conhece. Então, essa fenomenologia, esse monte de fenômenos, de questões que a gente pode experimentar, é o objeto de estudo da conscienciologia. E ela foi proposta a partir do trabalho do professor Waldo Vieira e de uma equipe de médicos e outros profissionais, pesquisadores desses fenômenos, mas principalmente a partir do trabalho do professor Waldo. Atualmente, a gente já tem mais de 50 autores publicados da conscienciologia, então esse trabalho está crescendo bastante. E a questão mais séria é isso que você falou, que é uma abordagem mais investigativa, mais técnica e não mística. Mas ela é mais revolucionária no sentido de ser aberta à pesquisa do parapsiquismo. Geralmente, o parapsiquismo é tratado de uma forma ou muito materialista, como a parapsicologia faz em laboratório, com testes bem objetivos. Não que a gente seja contra esse tipo de teste, tem até alguns pesquisadores que investem nisso também, ou então de uma abordagem mística, que você não pode questionar, tem que acreditar, tem que ter um ritual. Então a grande originalidade dessa pesquisa na conscienciologia é trabalhar com esses temas de uma forma natural. E com isso as pessoas vão perdendo o medo da morte, vão trabalhando com maior confiança nas energias. Alguma atividade programada específica para amanhã dessa comemoração? Amanhã, a gente já começou em dezembro, na verdade, passado, em dezembro de 2012, nós começamos, fizemos a abertura desse ano comemorativo. E houve um lançamento até de um selo especial pelos Correios referente a esse Jubileu de Prata do IPC. Amanhã nós vamos ter a equipe de voluntariado do IPC em Foz do Iguaçu, vai ter uma reunião de planejamento anual para 2013, e também uma comemoração desse evento. Agora, durante o ano de 2013, nós teremos várias atividades. Aqui em Foz do Iguaçu, a principal vai ser um congresso de auto-pesquisologia, que o IPC vai realizar em novembro próximo. As informações sobre esse congresso e essa agenda comemorativa, elas podem ser obtidas no site do IPC, que é www.ipc.org. Agora, em Foz do Iguaçu, regularmente, nós fazemos atividades gratuitas. Inclusive, uma palestra agora na quinta-feira. Isso, na quinta-feira agora, todas as quintas-feiras, nós temos à noite, no Foz Executivo Center, ali na Rua Barbosa, uma palestra gratuita. A dessa semana, ela começa às 19 horas sempre. Essa semana, o tema é qual o seu projeto de vida. E ela vai começar às 19, vai ser proferida pela palestrante Renata Ferreira, e ela vai até às 21 horas, para a pessoa trabalhar exatamente nesse momento de começo de ano. Quais são os planos, o que a pessoa quer realizar, principalmente pensando na sua progressão, na sua melhoria, assistência às outras pessoas, nesse sentido. Conversei aqui na CBN com a Ana Luíza Rezende, ela que é coordenadora da área técnico-científica do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IIPC. Ana Luíza, muito obrigado pela participação aqui na CBN, e felicitações por esses 25 anos de atuação do Instituto. Muito obrigada, Guilherme. Nós agradecemos sempre o apoio da CBN, e eu, pessoalmente, sou ouvinte também da Rádio CBN, diariamente, e a gente está muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês esse momento.